Eu quero me casar, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Eu sou pai, eu quero me casar, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Eu sou pai, eu quero me casar, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Eu sou pai, eu quero me casar, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Eu sou pai, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Eu sou pai, eu quero me casar, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Eu sou pai, eu quero me casar, eu não tenho cara onde é que eu vou morar Pai, eu quero me casar, Venom meu cara, onde é que eu vou morar? Pai, eu quero me casar, Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar Opa, eu quero te casar, eu não tenho pra onde é que eu vou morar O meu pai, eu quero me passar, eu não quero dar onde é que eu vou amar. O meu pai, eu quero me passar, eu não quero dar onde é que eu vou amar. Música 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 Música